A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JETLIFE PORRÁ É isso aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Simplicidade coletivo STREET A JETLIFE A CIDADE NO BRASIL Esse risco aqui É um risco da sociedade JETLIFE Tem alguém aqui Que é pessoa importante É um beijo na grade Por que beijo na grade? Fala história Certo JETLIFE 5 Vitor com o outro Oi, tudo bem? Primeza JETLIFE Salve salve JETLIFE JETLIFE Salve salve JETLIFE JETLIFE Dá um salve Santana Beat com nós JETLIFE Se liga pegada JETLIFE 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 PIA JETLIFE 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 CTON JETLIFE NAoo JETLIFE Introduximio Música 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 Música